Oi galera do nosso canal, estamos aqui de volta, eu mesmo Pabllo Silva pra vocês, aqui o Pedrinho E a gente aqui agora veio fazer um agradecimento aí, MC Duplex, mano Você mandou show demais, a música foi da hora, o clipe ficou show de bola E aí o Pedrinho vai poder dizer melhor sobre isso daí O que você achou, Pedrinho, dessa música aí? Posso ser ótimo, gostei muito, entendeu? E você é muito inteligente, tá? Você fez uma música da hora mesmo, que eu gostei de falar Só que gostou de falar pouco, sempre falava mesmo, tá? Um abração pra tu aí, meu E vamos que vamos, tá bom? O clipe, você gostou do clipe? Gostei do clipe, eu gostei, tem gente bacana Foto que eu ainda tinha visto, um monte de ano, fui ver agora o clipe agora da música Pegou umas imagens lá do passado, lá de cima do passado Pra lembrar do veneno que eu tava passando E aí estava até, cara de custódia, piranhão Então as fotos antigas, né? E eu vi agora que não chove Você é pobre, cara Você foi lá no fundo do barro Fim mesmo aí, mano É isso mesmo, rapaziada Valeu MC Duplex Estamos esperando você aqui Na agência aqui Dublês e Atores Se inscrevam lá no nosso canal Do nosso amigo Bruno Santana Que dá dando aquela força pra nós aí no documentário Tá vindo show de bola Vai arrepiar Eu tenho certeza que vai vir lá as novidades Saímos lá na entrevista lá no jornal Agora E tá explodindo Tá saindo todos os canais Aí tá divulgando pra caramba A gente agradece aí Bruno Santana Ter dado essa força aí Que sem ele não seria nada possível Tá bom? Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Tamo de volta Valeu Pedrinho Matador Pedro Rodrigues Filho Uma lenda do sistema Uma lenda do presídio Maior tempo de cadeia Mais de cem homicídio Recorde no Brasil O preso mais temido Só matou quem não prestava Matava pra não morrer Sua vida tava em jogo E aí o que fazer? No corpo as marcas Cicatriz de batalha Se hoje tá vivo Teve que agir na faca Ou matava no braço Pra ele era normal Quando partia pra cima Pedrinho era fatal Condenado a mais de cem Mais de quarenta Ele cumpriu a pena mais longa Já vista no Brasil Matava por prazer O preso mais temido Trair estrupador Pouco a pouco ia caindo Mas nunca matou Nenhum pai de família Só matou safado Nessa tal vida bandida Estrupador safado Pedrinho não perdoava Chegava no sistema Ele mandava pra vala Pedro era ódio Pedrinho era explosão Verdadeiro assassino Dentro da prisão Justo com os amigos Cruel com os inimigos Seria o killer sanguinário Frio e vingativo Só de ver Pedrinho Vagabundo se tremia Dentro da cadeia Na cela ninguém dormia O tempo foi passando Resistindo sempre forte Hoje recuperado Pagou por todas as mortes Chegou a lei dos trinta Tá chegando a liberdade Hoje um novo homem Regressa pra sociedade Depois de muito tempo A liberdade chegou Agora eu sou Pedrinho Ex-matador Levando a vida certa Aceitando a Jesus Saiu da escuridão Em direção da luz Mata pro prazer Hoje vira o passado Hoje sobrevive com o suor de seu trabalho Sou Pedro Rodrigues Filho Ex-matador Vivendo na paz E na glória do Senhor Já fui um seria O killer das cadeia O terror Hoje em dia eu sou Pedrinho Ex-matador Por que que eu matava Por que que eu tirava a pinta Da minha pinta Que eu A minha pinta Eu Entendeu Eu só me amarei Não tem coragem Eu ia matá-la Entendeu E hoje eu me arrependo Do que eu disse Aleluia Eu pui em Ela vai me arrependo Eu vou fazer Eu posso ими A minha pinta Eu vou Near E eu vou E Eu vou Eu vou